Olá, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. A ex-esposa de DJ Ives, Pamela Holanda, se afiliou a um partido político do Ceará na tarde de hoje e esse assunto vem repercutindo bastante nas redes sociais. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes do vídeo do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, parece que nesse último fim de semana, nesse iniciozinho de semana, o nome de DJ Ives voltou com força nas redes sociais. Como vocês sabem, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal, mais precisamente mais cedo, caso você não ver, é muito bom você votar um vídeo. Eu vou deixar o link, um nome desses lugares aqui no card para você dar uma conferida, onde ele apareceu ao lado de Raíssa e a Rodada, porém, as coisas acabaram que não deu muito certo. Diversas pessoas começaram a criticar aí, onde ele teve que desativar os comentários de sua foto. Eu trouxe esse assunto aqui no canal, diversas pessoas deram sua opinião. E quando deu na tarde do dia de hoje, segunda-feira, sua ex-esposa Pamela Holanda, ela acabou aí, usando suas redes sociais, o divulgou no perfil do partido político do Ceará, onde ela se afiliou aí a esse partido. Essa notícia me repercutindo bastante. Será que Pamela Holanda pode ser eleita? Então, antes de eu ler o assunto, eu gostaria de te fazer essa pergunta. Você votaria em Pamela Holanda, sim ou não? Deixe aqui embaixo nos comentários, se o seu comentário é super importante. E aqui no site do G1 do Ceará, fala assim, Pamela Holanda, ex-DJ Ives, se afilia a partido político e pode ser candidata em 2022. A filiação foi confirmada nas redes sociais oficiais do Partido Liberal PL Estadual. Pamela foi vítima de agressões por parte de Ives em 2021, quando denunciou o produtor musical. A arquiteta e digital influencer Pamela Holanda se afiliou ao Partido Liberal PL do Ceará e pode surgir como uma candidata nas eleições de 2022. A filiação foi confirmada nesta segunda-feira 21 nas redes sociais oficiais do partido. Pamela tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e ganhou destaque após casos de agressão que sofreu pelo ex-marido, o canto e produtor musical Iverson de Sousa Araújo, conhecido como DJ Ives. Desde então, ela usa o próprio perfil para falar sobre o direito das mulheres e combate à violência doméstica. Entre aspas, o PL Ceará recebeu nesta segunda-feira, 21 de março, a filiação da digital influencer Pamela Holanda, que se disponibiliza a seu nome para se candidatar nas eleições de 2022 pelo partido. Dessa forma, o PL Ceará segue fortalecido tanto para disputa eleitoral como para exercer a defesa constante e firma dos direitos da mulher. Publicou o partido. Na foto do Pamela está ao lado do presidente do PL Ceará, Acilon Gonçalves, e do deputado federal, Júnior Mano. O partido não repassou os detalhes sobre para qual cargo Pamela deve disputar na vaga. E aqui eles acabaram destacando mais umas coisas sobre agressões que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal. Só espero que o partido político não esteja utilizando de uma causa tão importante que é a violência contra a mulher para tentar ganhar votos, essas coisas, porque é algo muito sério. Mas se for por essa causa de defender as mulheres, eu acho que Pamela Holanda pode muito bem concorrer a um cargo. Não só ela, como qualquer outra pessoa que acha que deve defender uma causa tão importante como essa. Mas enfim, rapaziada, o que vocês acham dessa afiliação da Digital Influência e ex-esposa de DJ Ives, Pamela Holanda, a um cargo político? Vale a pena ressaltar aqui que na reportagem eles falaram que o PL não divulgou a qual cargo é que Pamela vai disputar. Algo muito sério aí, que chama bastante atenção. A notícia meio que aleatória. e vamos ver aí os próximos passos. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!